E aí é saúde, geração saúde, geração alegria, quem pedala não tem depressão né, quem pedala tem alegria no coração, faz amizade ou faz? É o segundo, viu? No segundo, segundo vídeo, eu estou em água fria, para Bahia, cadê a galera do Bahia? Cadê a galera do Vitória? Cadê a galera do Vitória? Cadê a galera do Vitória? É o segundo, segundo vídeo em água fria, quer dizer, presente com a gente, eu tenho um caixa daqui, eu tenho água fria, viu? Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.